Oi, aqui é a Jennifer Martoni. Minha filha Alexi Martoni vai fazer uma cirurgia na segunda-feira. O cirurgião dela ainda não recebeu o resultado do exame de sangue, do exame de urina e autorização do médico. Eles querem cancelar a cirurgia e tudo isso tá aí no consultório de vocês. O que aconteceu? Mãe? Era lá do consultório médico. Fizemos todos os exames de sangue, os exames de urina e tudo mais. E agora ligaram do consultório de cirurgião dizendo que não receberam os resultados. A cirurgia é nas segundas, 10 horas. Hoje é sexta, 3 horas e ainda não receberam nada. Então podem fazer a cirurgia? Não, sem o exame e autorização, não. Eu sei que a cirurgia é importante pra Alexi e nós estamos com problemas agora, mas eu a amo, né? Ela não tá sabendo ainda? Não, nada. Eu vou contar pra ela. Alexi fez de tudo e mais um pouco pra conseguir fazer essa cirurgia em particular. E se ela tiver que esperar mais, vai ser difícil pra ela, vai ser horrível. Alexi! O quê? Eu preciso falar com você um pouco. Peça licença pra sua cliente. Eu sinto muito. Não tenho um infarto. Tô esperando uma ligação do médico. Ninguém recebeu seus exames de sangue, ninguém recebeu nada. Espero que a cirurgia não seja cancelada. Eu não entendi. Eu fiz isso há cinco dias. Bom, eles disseram que às vezes demora de cinco a sete dias, mas eu disse que eles deveriam ter uns avisado. Isso é literalmente o meu pesadelo. Pronto, vamos trocar. Isso, pode me dar a outra mão. Se eu não puder fazer a cirurgia, eu vou ficar muito arrasada. É tipo, o meu último passo pra me sentir à vontade dentro do meu corpo. Então, eu tenho muito medo de que isso não aconteça. A outra mão. Eu sei como a cirurgia é importante pra Lexi e como tudo isso a deixa desconfortável. Ela já passou por tanta coisa, ela se esforçou muito pra ter o corpo que tem. E como mãe, eu não posso ver isso de novo. Então, eu vou ter que ser, como eu sempre sou, uma super mãe e vou encontrar todos esses papéis. Mãe, você vem comigo? Claro! Eu e a Foxy vamos achar esses papéis. Vou com você, querida. Vou cuidar do assunto com minhas próprias mãos. Vamos, Foxy, vambora! Tchau! Vou ficar na recepção até alguém assinar aqueles papéis. Oh, oh! Os guarda-chugues estão cá. Tudo bem. Vamos, Foxy, vamos embora. Vamos nos molhar. Ai! Ai, não importa. Acorda! Como eu abro essa porta? Tá, volta, volta. Como eu mexo nisso? Eu não conheço essa chave. Vai, mãe, você primeiro. Acabei de arrumar o cabelo. Ai, meu Deus. Sempre tenho problema. Eu tô esperando há muitos e muitos meses por essa cirurgia reconstrutiva. Eu preciso disso agora. Mas não vai rolar, a menos que a minha mãe resolva todo esse lance dos papéis. Lexi! Lexi, voltamos! Pegamos os papéis. Graças a Deus. Ótimo! Pegamos os seus papéis. Não fomos presas. A mamãe ainda tá aqui. Eu tô animada pra caralho. Vocês nem imaginam. Estamos tão felizes. Eu sei que eu dou muito trabalho pra minha mãe, mas eu amo ela. É bom saber que a minha mãe tá sempre presente e que a gente sempre pode contar com ela. E é bom ser necessária, porque eu quero que elas saibam que podem contar comigo pra tudo. Vamos colocar numa pasta e guardar com muito cuidado. Obrigada por precisar de mim. Ah, de nada. Te chamo na próxima cirurgia. Não, não me chama pra cirurgia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado por assistir.